Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Cultura do Bunker, seu espaço de informação e conhecimento de qualidade todas as quartas-feiras às 21 horas aqui pelo Bunker da Cultura Web Rádio e Rádio da Terra. Para hoje eu separei aqui algumas notícias que eu creio serem bastante relevantes dentro do cenário turbulento dentro e fora do Brasil. O Canadá, que é um país da América do Norte e que vem sendo aplicado a agenda da social-democracia, ou seja, aquela agenda que defende identidade de gêneros, LGBT, racismos mil, abaixo a cultura nacionalista, identidade nacional e etc. Pois bem, o Canadá agora resolveu confiscar crianças de famílias que se recusam a aceitar a identidade de gênero. Ou seja, a esquerda, a social-democracia, a esquerda em geral, não basta eles aplicarem suas agendas para destruir, destruir por completo a nossa sociedade pautada nos princípios éticos e morais alicerçados no cristianismo e que essa organização social, a gente já pode dizer que é consolidada, mas que vem sendo substituída paulatinamente, gradativamente, de forma sutil, sob o rótulo ou a maquiagem de modernidade, pós-modernidade, avanços sociais. Então, a sociedade tradicional passou a ser algo errado. O certo é não existir mais a instituição família. É uma sociedade formada apenas por indivíduos aonde o Estado intervém, aonde ele achar melhor para que a agenda ideológica seja aplicada e, assim, a revolução silenciosa da substituição da sociedade tradicional por uma sociedade pós-moderna ou uma sociedade ideal para os parâmetros e para o projeto esquerdista, sejam plenamente alicerçados, constituídos para que tudo corra dentro do previsto. Essa substituição, essa aplicação dessas agendas de destruição da sociedade tradicional não é um fato novo. Ela começou a ser desenvolvida nos anos 50 do século passado, lá nos Estados Unidos, dentro das universidades. Foi aplicado como laboratório em países da Escandinávia, o caso da Suécia. E, nos últimos, na última década, nas últimas duas décadas, o laboratório de aplicação dessas agendas, vencendo o Canadá, com mais força. São focos mais fortes, são laboratórios onde a coisa é aplicada com muito mais força e que irradiam para os países vizinhos. Aplicaram isso na Suécia, contaminaram a Europa, agora aplicam no Canadá para contaminar os Estados Unidos. E o Brasil vai pelo mesmo caminho, pela mesma Seara. Aplicam-se as agendas aqui no Brasil para contaminar a América Latina e, assim, a esquerda, através dessa sua construção social para o mundo ideal que a esquerda idealiza ou idealizou e tenta aplicar de uma forma subversiva, vem se concretizando de forma paulatina. Inclusive, não é só o Ocidente que sofre essas agendas. O Japão, por exemplo, é o laboratório de aplicação dessas agendas esquerdistas no Oriente. Outra notícia, uma outra informação que eu separei. Na cidade de Nottingham, na Inglaterra, em repúdio à invasão a situação islâmica e ao caos de insegurança dos atentados que vêm ocorrendo, cidadãos da cidade de Nottingham fizeram uma passeata, muitos deles vestidos com trajes dos saudosos, cavaleiros templários da Idade Média, com o objetivo de chamar a atenção da população, não só da cidade, mas do país como um todo e com a internet do mundo inteiro, acordar as pessoas para encorajar o sentimento de nacionalismo e encorajar as pessoas para que elas cuidem, preservem a sua identidade nacional, seu sentimento nacional, sua cultura nacional e não serem abatidas de forma violenta como vem sendo, atacadas de forma violenta como vem sendo através desta ferramenta chamada da islã pela utilizada pela esquerda para que haja essa substituição, essa destruição da sociedade tradicional em detrimento à implantação do projeto esquerdista. O islã vem, o islã, não vou dizer que o islã vai ser ou é a religião da nova ordem mundial ou do projeto esquerdista de uma sociedade pós-moderna, mas que o islã vem sendo utilizado como ferramenta para destruir o tradicional em substituição a essa nova sociedade, disso nós não temos dúvida. Houve um fato aqui no estado de Goiás que também chamou bastante atenção, foi um evento na Universidade Federal de Goiás, na última segunda-feira, aonde a palestrante e professora Thaís Godói Azevedo não conseguiu ministrar a sua palestra por um simples motivo, por um simples motivo. O tema da palestra dela era Desmascarando o Feminismo. A professora é da Universidade Federal de Goiás e o evento ocorreu na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A professora, que foi impedida de ministrar a sua palestra, divulgou um vídeo nas redes sociais onde ela conta que foi expulsa por participantes do evento. Diz ela, foi expulsa da Universidade Federal de Goiás pelos ditos tolerantes, pelos ditos a favor da liberdade da mulher, da expressão da mulher. Fui expulsa por um homem, inclusive. Ela e pessoas que a acompanhavam foram retiradas do local por seguranças da Universidade Federal de Goiás e simpatizantes do trabalho desenvolvido pela professora. Thaís também mantém no Facebook uma página onde critica o feminismo e por onde passa coleciona polêmicas. O advogado e presidente do Instituto Liberdade e Justiça também comentou sobre o caso em seu perfil no Facebook. Abre aspas. Selvageria total na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Fomos agredidos verbalmente, ameaçados e tivemos que sair escoltados por um cordão de isolamento. Triste saber que ainda temos que pagar para um bando de fascistas intolerantes estudarem. E olha que foi na Faculdade de Direito. Isso não vai nos calar. Em outra passagem, o mesmo advogado acrescenta. O pior é que fizeram isso tudo apoiados por uma conhecida professora a qual tentou esconder a chave do auditório para que não pudéssemos entrar. Pois bem, a nossa democracia, o nosso direito de liberdade, de expressão, direito disso, direito daquilo, o brasileiro parece que só tem direito e só luta por direitos, mas esquece totalmente dos seus deveres. Mas, diante da defesa dos direitos de livre expressão e o próprio livre-arbítrio individual de cada cidadão e dos preceitos constitucionais de liberdade, a gente pode constatar que, na verdade, o que a gente tem no Brasil não é uma democracia, mas uma ditadura imposta pela esquerda, que nada mais é do que a ditadura do politicamente correto. Se você concorda com os histéricos barulhentos que lutam por direitos e essas agendas subversivas da esquerda, você está dentro da sociedade. Se você não concordar com os barulhentos, que não são maioria, são minoria, se você não concordar com essa minoria barulhenta chamada de sociedade politicamente correta, e os grupos antagônicos que apoiam a esquerda, são os grupos que defendem os afrodescendentes, o racismo, o feminismo, os LGBT, etc. Se você não concordar, você está fora da sociedade. E você tem o seu direito de livre expressão, o seu livre-arbítrio individual censurado. Ou seja, você lentamente é excluído da sociedade por não concordar com essa minoria barulhenta política politicamente correta. E esse fato ocorrido dentro da Universidade Federal de Goiás é um exemplo prático, recente e muito preocupante. Muito preocupante, porque aonde se prega democracia, liberdade e acontece isso, é sinal que a nossa liberdade está sendo ferida profundamente. Outra informação aqui, o presidente do Partido Social Cristão, ala jovem, perdeu o cargo que tinha na Câmara dos Deputados. Ele era um CC do gabinete do partido. E ele foi, é para ver como os cargos em comissão da Câmara, eles trabalham demais. Eles têm um trabalho exaustante dentro da Câmara, sabe? Que o presidente do PSC, jovem, perdeu o cargo porque ele ficava mandando fotos nuas pelas redes sociais. Então, a gente paga salário para esses cargos em comissão de partido político, para eles ficarem brincando nas redes sociais com pornografia. A Venezuela, vamos lá, eu toda semana eu dou um certo alerta ou trago alguma informação nova sobre o momento caótico da Venezuela. A Venezuela passa por uma guerra, uma guerra civil, extremamente desigual. Primeiro porque toda a força bélica armada apoia e defende a ditadura do Nicolás Maduro e o seu governo chavista. Apoiado por narcotraficantes, apoiado por partidos políticos e principalmente pelo Foro de São Paulo. Eu falo em apoio dos narcotraficantes porque a Farc, que teoricamente parou com a luta armada na Colômbia, hoje atua fortemente dentro da Venezuela e também militares cubanos estão atuando dentro da Venezuela para conter uma população que morre aos poucos pelo pânico, pela fome, pela falta de medicamentos, pela falta de falta de tudo para o mínimo de sobrevivência. E hoje até quem sair na rua nas principais cidades da Venezuela é um perigo. que saiu na rua a polícia, a Guarda Nacional Bolivariana e tantos outros milicianos a serviço do governo do Nicolás Maduro simplesmente atiram e abatem cidadãos que apenas buscam liberdade e sobrevivência. Eles nem estão pedindo eleições, nem estão pedindo democracia, eles só querem liberdade e sobrevivência. Sair dessa ditadura, desse grande gulag soviético que se tornou a Venezuela. E através da fome e da miséria promovida dentro do país, a gente pode até hoje comparar a Venezuela o genocídio promovido na época do Stalin na Ucrânia, onde a Ucrânia foi sitiada pelo exército soviético e foi confiscado toda a produção alimentar. 7 milhões de pessoas morreram nesse grande genocídio promovido pela União Soviética nos anos 30. Tudo porque a Ucrânia não queria se render ao comando de Moscou. Então, Moscou mandou o exército e confiscou toda a produção alimentar, fazendo com que 7 milhões de pessoas morressem literalmente, literalmente, de fome lentamente. E isso está acontecendo de uma maneira até um tanto quanto semelhante na Venezuela. E para agravar ainda mais, a Venezuela hoje tem a pior economia do mundo, porque lá simplesmente a economia faliu, a máquina econômica faliu. Mais uma grande empresa, depois da GM, sair da Venezuela, agora é a vez da Pirelli parar as suas operações na Venezuela, alegando falta de matéria-prima. Então, a Venezuela tem uma triste realidade e a hora que essa ditadura acabar, porque não há mal que perdure eternamente, a hora que essa ditadura acabar, a sociedade venezuelana vai ter um grande trabalho a ser feito, que irá demorar décadas para reconstruir o país que foi destruído pelo socialismo, apoiado pelos partidos de esquerda da América Latina, pelo Foro de São Paulo e pelos criminosos das Farc. Você consegue citar uma nação que tenha se tornado rica enquanto praticava políticas sociais democratas? Uma boa pergunta, né? Antes que você diga Suécia ou até mesmo França, observe que a pergunta pede uma nação que era pobre e se tornou rica durante um período em que seu governo já era grande e adotou políticas sociais democratas e intervencionistas. Tanto a Suécia quanto a França, bem como todos os países da Europa Ocidental, se tornaram ricos no século XIX e início do século XX, quando seus respectivos governos eram muito pequenos. Especificamente sobre a Suécia, que é o exemplo favorito de 10 em cada 10 sociais democratas e socialistas, vale ressaltar que o tamanho do governo sueco, mensurado pelo volume de seus gastos em relação ao PIB, era até 1960 menor até mesmo que o governo suíço. Ou seja, o modelo, as políticas socialistas e sociais democratas, elas só dão certo, se é que a gente pode afirmar que alguma política de esquerda dá certo, quando um país já é rico. Agora, um país pobre aplicar políticas socialistas e sociais democratas para enriquecer esse país é a mesma coisa que condenar esse país à miséria perpétua e ao enriquecimento dessa elite política que vive, passa a vida inteira sonhando com a utopia do país ideal, da sociedade ideal, do mundo ideal criado através de Marx e reciclado, melhorado, adaptado ao avanço do tempo. Então, não existe política social-democrata ou socialista que dê certo em um país que não seja rico. A Suécia, vai muito bem, obrigado? Pois bem, ela já era um país rico quando a social-democracia tomou conta e a social-democracia soube cuidar da galinha dos ovos de ouro. Ela não simplesmente dilapidou a riqueza que já existia em detrimento da classe política. Ela manteve, ela soube administrar essa riqueza para se manter no poder. Caso, casos totalmente contrários ao que ocorre em outros países, onde os governos são de esquerda. Caso da Venezuela, que a riqueza do país foi totalmente dilapidada. Caso do Brasil, com 20 anos, ou melhor, com 30 anos de governos sociais democratas e de esquerda através do PT, que quebrou o país, o Brasil está falido, não tem reforma da Previdência, não tem reforma trabalhista que faça o nosso país dar uma guinada, uma guinada e recuperar a curto prazo tudo o que foi dilapidado, perdido, roubado e mal gasto por esses governos. Então, é uma ilusão das pessoas acharem que mudar um presidente, mudar o partido, ou fazer reformas, reformas pontuais, vá ser o antídoto contra o estrago gigantesco que foi provocado no Brasil nos últimos 30 anos com os governos sociais democratas do PSDB e os governos socialistas do PT. Uma outra informação. Essa nova geração, a geração nascida na década de 60 e 70, ela foi denominada como a geração X. E a geração nascida entre 1980 e 1995, mas vamos colocar até o ano 2000, é conhecida como a geração Y. E essas duas gerações foram criadas, foram formadas, através dessas agendas culturais, do ensino, das agendas subversivas que a esquerda vem implementando ao longo desses últimos 30 anos, principalmente nos últimos 30 anos. E isso é muito, mas muito grave. Enquanto a esquerda entendeu a importância da luta cultural, aparelhando a indústria do entretenimento e do jornalismo, as universidades e até o Vale do Silício, a direita liberal optou por focar suas pautas na defesa meramente economicista do liberalismo, repetindo abstrações ou platitudes sobre o livre mercado enquanto seus adversários convenciam a opinião pública de que suas ideias são as mais corretas, justas, inclusivas, tolerantes, igualitárias e solidárias. O resultado disso tudo, a gente vê praticamente no planeta inteiro. A Inglaterra passou por décadas de domínio da esquerda após a Segunda Guerra, sendo salva por Margaret Thatcher a partir de 1979. Mas aquela era uma outra geração de socialistas que falava basicamente em políticas de distribuição de renda e estatização de serviços públicos, mas que não tinha como prioridade fazer reengenharia social. É um caminho sem volta. Enquanto grande parte da direita liberal pensa na próxima eleição, a esquerda está sempre pensando na próxima geração. A direita fala em nomes, partidos, cargos. A esquerda age na ocupação de espaços, no aparelhamento da cultura e na doutrinação da população, desde a primeira infância. E isso não é nenhuma opinião ou ideia baseada em teoria da conspiração. Isso é fato, é fato, vem acontecendo. Todos os dias a gente vê o resultado dessas implementações e das práticas da esquerda e das práticas do que ainda sobrou, do que ainda sobrou de uma verdadeira direita. Porque hoje, se é que a gente pode afirmar que exista uma direita a nível mundial, comparado com o volume de socialistas e sociais democratas espalhados pelo planeta e atuando com força, esse resto de direita real, se ainda existir 20% dentro desse universo, eu creio que seja muito. Bem, eu também separei uma outra pauta, duas na verdade. Uma sobre a questão da saúde pública. Saúde pública, o sistema de saúde como um todo. é um artigo que foi redigido pelo advogado Luan Esperandil, da Universidade Federal do Espírito Santo, e que ele fez uma análise bastante interessante a respeito do intervencionismo estatal sobre o mercado de saúde privado no Brasil. Embora seja negligenciado pelo debate público, o intervencionismo no setor de saúde privada tem causado perversos reflexos econômicos e sociais. Na década de 1990, o mercado privado de saúde vinha se desenvolvendo rapidamente. A crescente demanda, o colapso do serviço público de saúde e a parca regulamentação, isto é, a relativa ausência de barreiras de entrada no mercado, o que estimulava a livre concorrência, permitiram uma forte expansão do setor de saúde privada. Contudo, isso mudou com a ascensão do intervencionismo no setor ao final da década de 90, ou seja, na época do seu Fernando Henrique Cardoso e as suas políticas sociais democratas. Que se deu por diferentes formas. Após quase duas décadas de crescente regulação estatal, temos atualmente um sistema oligopolizado, uma jurisprudência que ao relativizar contratos incentiva a judicialização de ações, uma grande escassez na oferta de planos de saúde individuais e o cerceamento da livre concorrência, sendo esta a causa última do encarecimento dos planos de saúde. Por tudo isso, o diagnóstico das consequências do intervencionismo estatal no setor é essencial para a proposição de mudanças nos arranjos institucionais. A intervenção do Estado na saúde privada passou a se dar de forma mais intensa a partir da promulgação da Lei 9.656-98, conhecida como Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Ela impôs uma nova forma de dirigismo contratual aos planos de saúde. No seu artigo décimo, por exemplo, institui o plano referência, que estipula os serviços mínimos a serem ofertados compulsoriamente pelas operadoras de plano de saúde. Já à época, a legislação foi bastante criticada por se arvorar como completa, detalhando até mesmo os procedimentos. Apontava-se que ela faria o setor se tornar obsoleto, pois enrijeceria as relações de consumo, aprisionando o consumidor. O dirigismo estatal começava ali a limitar a liberdade de estipular produtos diferenciados e personalizados para a necessidade de cada consumidor, cerceando a livre concorrência e, com isso, fazendo o setor tender naturalmente à oligopolização. Evidência disso é que no ano 2000 havia 3.577 operadoras de plano de saúde atuando no Brasil. Uma década depois, o número caiu para menos da metade, 1.628, sendo que apenas 12% delas concentram mais de 80% dos usuários. Boa parte desta queda na oferta e aumento da concentração foi causada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, criada em 2000. A despeito das críticas à época, o intervencionismo no plano da saúde privada se intensificou com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar pela Lei nº 9.961-2000. Entre suas competências, está autorizar o registro e funcionamento das operadoras, exercendo ampla normatização e fiscalização. A ANS estabelece, inclusive, as condições gerais para o exercício de cargos de direção das empresas. Naturalmente, a soberania do consumidor passou para segundo plano, pois as operadoras passaram a se preocupar apenas em cumprir as normas da Agência Reguladora para poderem continuar no mercado. Todos os contratos individuais passaram a ser regulados e hoje tem seus preços reajustados pela ANS. Ignorando uma vasta literatura econômica que explica que controle de preços causa escassez, os índices de reajustes autorizados muitas vezes são desatrelados de critérios técnicos e menores que a inflação de serviços médicos. Consequentemente, a maioria das operadoras parou de oferecer a modalidade de contrato individual, concentrando-se nos contratos empresariais que hoje correspondem a mais de 80% do mercado. O maior exemplo de que o intervencionismo estatal nos planos de saúde privada é uma verdadeira quebradeira das agências e de que a ANS não colabora e não ajuda com a saúde privada é o caso da Unimed, por exemplo, que era uma grande cooperativa, um grande plano de saúde privado e que, na maioria dos estados brasileiros, depois que a ANS começou a atuar e regular tudo nos planos de saúde, a Unimed veio a quebrar várias das suas unidades, das suas cooperativas em diversos estados da federação. Ademais, atualmente, a ANS estabelece um rol obrigatório de 3.216 procedimentos e eventos em saúde para que uma operadora de saúde possa funcionar, o que faz com que os clientes sejam obrigados a arcar diretamente ou não com custos de serviços que não tenham sequer interesse em utilizar. Pior, tal imposição impede planos de saúde de terem modelos de negócios especializados em determinadas áreas médicas. Outra forma de intervencionismo, desta vez indireto, ocorreu no meio da legislação que permite ao poder judiciário relativizar contratos, mitigando o dogma da autonomia da vontade, princípio clássico da teoria contratual. Os planos de saúde, como qualquer organização empresarial, visa ao lucro, o qual é imprescindível para a viabilidade econômica da atividade. No entanto, parcela da doutrina jurídica tem considerado a existência de cláusulas restritivas de cobertura como abusivas, entendendo que o judiciário deve obrigar asseguradoras a incluir procedimentos médicos não previstos contratualmente. O impacto disso na operação dos planos de saúde é de que essa despesa não prevista afeta a operação econômica de custeamento de toda a cadeia de contratantes. Por conseguinte, caso não sejam observadas as restrições e as coberturas acordadas em contrato, a operação pode se tornar inviável economicamente ou então os custos serão repassados a todos os outros clientes. Assim, amparada pela doutrina, sedimentou-se uma jurisprudência tendente a impor serviços médicos além daqueles contratados. A consequência lógica foi a criação de um perverso incentivo. Consumidores passaram a ingressar com demandas judiciais para pleitear prestações não cobertas contratualmente. Como evidência, os custos com processos judiciais nos planos de saúde dobraram entre 2013 e 2015, superando a marca de um bilhão de reais. ou seja, a pessoa faz um contrato, não tem cobertura de um determinado procedimento, não paga para ter aquela cobertura, mas aí ela entra no judiciário e o judiciário obriga a operadora a praticar o procedimento sem uma contrapartida financeira do usuário. Ou seja, é o nosso judiciário aparelhado pela esquerda e, assim como o judiciário trabalhista, conforme o ministro do Tribunal Superior do Trabalho já afirmou, que a justiça trabalha e corrobora com a redistribuição de renda. Redistribuição de renda não quer dizer só distribuir dinheiro com Bolsa Família, não. Esse tipo de intervencionismo na saúde privada também é uma forma socialista de redistribuir renda. A intenção de todo e qualquer intervencionismo é modificar a ação humana com o intuito de supostamente alcançar resultados melhores do que aqueles que seriam obtidos pelo livre mercado. No entanto, as consequências não previstas do dirigismo estatal sempre se manifestam de forma a piorar o arranjo. No final, os agentes empreendedores sempre se adaptam à mudança institucional, especialmente em meio a um ambiente institucional desfavorável. O melhor exemplo disso, como demonstrado, o abandono pelas operadoras de plano de saúde do oferecimento dos planos individuais, uma vez que esses se tornaram pouco viáveis economicamente diante das regulamentações e a priorização do oferecimento de planos corporativos, que possuem um arranjo institucional mais adequado à livre iniciativa. Ou seja, quem consegue um plano de saúde através da sua empresa, muito que bem, quem não consegue, não tem, ou não consegue, ou simplesmente não tem renda, não tem condições financeiras de arcar com o custo altíssimo de um plano individual. Adicionalmente, a imposição do serviço referencial mínimo impediu a personalização do serviço de acordo com a necessidade, aumentando os valores dos planos e assim prejudicando principalmente a camada mais pobre, que fica refém do SUS. Atualmente, estão reféns do SUS, dessa porcaria que nós temos como saúde pública, paga com os nossos impostos, dois terços da população brasileira refém do SUS. Diante da mitigação da autonomia da vontade, houve a consolidação de uma jurisprudência sentimental nos tribunais pátrios, no sentido de que praticamente toda a cláusula de exclusão de cobertura é tida como abusiva. Este primado do sentimentalismo ignora os reflexos econômicos a serem suportados pelas operadoras, as quais, como era inevitável, reduziram a oferta e aumentaram os preços. Pois bem, o judiciário, os nossos juízes, ministros e desembargadores, eles nunca administraram uma empresa, eles não têm o mínimo de noção do que seja administrar uma empresa privada. E ainda ficam legislando, criando jurisprudências, pautado na simpatia ou na sua ideologia, num sentimentalismo ideológico que foi implementado dentro dos nossos tribunais. Os defensores do intervencionismo buscam por meio dele a satisfação de uma ânsia por justiça social. No entanto, quanto maior o grau de dirigismo, maiores suas consequências não premeditadas, as quais vão desde um eventual desequilíbrio contratual até o completo solapamento do sistema de saúde, prejudicando toda a coletividade de usuários do sistema. Diante de tamanho intervencionismo, é compreensível que o mercado de saúde brasileiro enfrente esta grave crise. Parafraseando Huxley, os fatos não deixam de gerar consequências somente porque são ignorados pelo debate público. mais uma vez, a gente constata que a atuação da política social-democrata ou de esquerda socialista, esse intervencionismo através do judiciário, das agências reguladoras, só faz mal para a sociedade. A sociedade ainda não se deu em conta que quanto mais Estado, maior é o prejuízo da própria sociedade. Enquanto a sociedade quiser e pedir cada vez mais Estado com a única justificativa de que eu pago imposto e eu quero um serviço de qualidade, mais tempo nós vamos demorar para nos livrar dessa elite política esquerdista que tomou o nosso país de assalto e fica ali sempre tentando criar, inventar uma nova fórmula para satisfazer a vontade e os desejos da sociedade e ao mesmo tempo eles continuam implementando cada vez mais socialismo dentro do nosso país. Outro tema esse aqui mais de cunho filosófico digamos assim mas que tem tudo a ver com a nossa realidade fala sobre a questão do socialismo que meus amigos socialismo falar de socialismo falar de política falar de social democracia não tem nada de absurdo e muito menos de teoria da conspiração ou simplesmente de uma cisma tanto assunto para falar tem que falar de política tem que falar de socialismo mas é isso que nós vivemos e nós temos que falar cada vez mais porque as pessoas estão literalmente sem informação estão sendo enganadas estão sendo ludibriadas estão sendo usadas como massa de manobra para que o socialismo permaneça e se fortaleça cada vez mais por isso que nós temos que falar de socialismo e mostrar que o socialismo não é essa porcaria que foi apresentada lá no início dos anos 80 como a fórmula mágica que fosse transformar qualquer sociedade na sociedade ideal na sociedade feliz e próspera da imaginação de cada um os socialistas já tentaram e várias vezes colocar ideologia em ação socialismo foi aplicado na união soviética em cuba na china na coreia do norte no camboja na etiópia no zimbábue e em vários outros regimes menos famosos em cada caso sem exceção o resultado foi miséria econômica e autoritarismo político mas os socialistas mais obstinados se recusam a aceitar abre aspas não julgue o comunismo com base o socialismo verdadeiro simplesmente nunca foi tentado e a união soviética foi o que então a china foi o que a coreia do norte é o que o socialismo não funciona a menos que seja o socialismo puro recentemente ninguém menos que o teórico noam chomsky veio a público dizer que o regime da Venezuela o mesmo que implantou controle de preços estatizações expropriação da propriedade privada generosos programas assistencialistas e planejamento centralizado não tem absolutamente nada de socialista abre aspas eu nunca descrevi o modelo de capitalismo de estado de chaves como socialista nem sequer insinuei algo tão absurdo assim o regime não tinha nada a ver com o socialismo o capitalismo privado permaneceu livre os capitalistas continuaram livres para solapar a economia de todas as maneiras como por meio de uma maciça exportação de capital o teórico esquerdista noam chomsky ele parou no tempo para ele socialismo é a ditadura do estar ele não ele não não aceita ou ele não consegue enxergar socialismo aonde há a participação ou a utilização de ferramentas da social democracia para implementar socialismo né então ou é socialismo conforme cada mente deturpada cada mente deformada de um militante ou de um simpatizante socialista pensa ou não é socialismo né isso por quê porque infelizmente a gente só ouve a voz deles porque a esquerda dominou todos os canais de comunicação de informação e de entretenimento que também é uma forma de levar informação às pessoas então eles ficam criando esse debate entre eles próprios né dizendo que a Venezuela não é socialismo é capitalismo não não é capitalismo é um socialismo impuro né e as pessoas ficam ali tentando decifrar essas mensagens que mais são um 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 grande processo de desinformação que a esquerda faz para manter a sociedade anestesiada do debate portanto o raciocínio dos socialistas é o seguinte o socialismo só irá funcionar se ele for progredindo até chegar ao ponto do socialismo total qualquer outro arranjo que não seja o socialismo pleno no qual não haveria uma única padaria privada é inaceitável nenhum esforço parcial será suficiente e todos os experimentos socialistas só fracassaram porque alguns elementos do capitalismo privado continuaram funcionando enquanto ainda existir qualquer aspecto econômico que não seja de socialismo pleno então o regime não é socialista só na cabeça desses idiotas militantes da esquerda né mais ainda o fracasso das políticas socialistas do regime venezuelano tais como a expropriação de empresas privadas até mesmo de hotéis padarias lojas em geral e a expansão da indústria estatal deve ser atribuída ao capitalismo e não ao socialismo mas pera lá quem é que estatiza a iniciativa privada não é o governo não é o governo que implementa socialismo quer dizer a incoerência das justificativas da esquerda é algo assim fantástico não precisa ser nenhum experto para ver como eles são incoerentes nas suas no seu raciocínio nas suas justificativas naturalmente conclui o raciocínio se o socialismo pudesse chegar ao seu estágio pleno com todos os elementos do capitalismo eliminados saberíamos que este sim seria o socialismo de verdade porque estaríamos vivendo em uma sociedade marcada por uma prosperidade sem precedentes e por uma igualdade total isso é uma utopia das mais medonhas que a esquerda prega e que jamais jamais irá acontecer simples um governo ele vive de arrecadação de impostos se eles acabam com a iniciativa privada com as empresas eles vão arrecadar impostos de quem a máquina do estado socialista vai viver sobreviver com com o que a não ser que ele o socialismo não precisa se alimentar de nada agora eles esquecem a população que precisa comer tem suas necessidades para sobreviver eles não eles não não eles se enxergam como autossuficientes porque o mínimo de impostos que eles arrecadarem fica só para eles o resto que se dane que é o que acontece na Venezuela a iniciativa privada quebrou mas os a elite política os políticos os os quem está vinculado a máquina estatal não falta salário não falta nada em compensação a população é que fica sofrendo morrendo a míngua pouco importa que para todos os propósitos e intenções Lenin de fato alcançou a quase completa e total estatização da economia durante a guerra civil russa de 1922 como as pessoas começaram a morrer de fome logo em seguida Lenin recuou e em vez do socialismo pleno adotou o socialismo parcial sob a sua assim chamada nova política econômica é o que eu acabei de colocar sem a iniciativa privada para recolher impostos para a máquina estatal sobreviver o povo morre de fome e a máquina estatal junto o Lenin foi esperto ele deu um passo atrás e manteve uma fatia da iniciativa privada de empresas funcionando para ele poder arrecadar impostos para poder sobreviver esse exemplo prático de Lenin é claro firmemente ignorado socialistas inflexíveis como o próprio teórico norte-americano Noam Chomsky vivem repetindo que meras medidas parciais não funcionam para o socialismo e que apenas o socialismo total pode funcionar qualquer coisa que não seja socialismo pleno ao que tudo indica irá entrar em colapso como mostra a Venezuela A incoerência desses teóricos de esquerda que tem vitrine palanque e ouvidos à disposição 24 horas por dia nos quatro cantos do planeta é de uma verdadeira aberração é uma bizarrice deixar essa turma da esquerda falar e propagar todo o lixo que eles criam na sua imaginação apodrecida pelo mau estudo do marxismo O governo pode até estatizar e confiscar várias empresas fábricas indústrias e até mesmo pontos de comércio como aconteceu na Venezuela No entanto a menos que o Estado confisque absolutamente cada lojinha e mercearia não há socialismo real Consequentemente não se atreva a culpar o socialismo quando toda a economia após todas as medidas entrar em colapso toda a culpa deve ser atribuída aos resquícios de capitalismo O socialismo nunca é culpado de nada A classe política esquerdista nunca é culpada de nada A social democracia nunca é culpada de nada A culpa sempre é da direita do capitalismo do liberalismo do conservadorismo tudo o que é tudo o que vem dos opositores do socialismo é eles que tem a culpa O socialismo a esquerda nunca tem culpa de nada Observe no entanto que isso não é um problema quando ocorre na direção oposta Se pegarmos uma economia que sofre intervenções do Estado e começarmos a introduzir reformas liberais parciais isso por acaso fará a economia entrar em colapso? Certamente não Com efeito a própria análise empírica mostra que quanto menos relativamente socialista for uma economia menor a pobreza e maior a prosperidade Em compensação eles a máquina estatal socialista a ocupação de espaço socialista a implementação das suas agendas socialistas na sociedade tem que dar marcha ré e é tudo que eles não querem eles pensam para eles eles não pensam para a sociedade Historicamente isso é óbvio os países que adotaram mais cedo o livre comércio industrialização e as instituições de uma economia de mercado são hoje as economias mais ricas do mundo isso também ocorreu na Europa do pós-guerra onde as economias relativamente mais pró-mercado como as da Alemanha do Reino Unido são mais ricas e tem um padrão de vida maior do que as economias mais socialistas do sul da Europa caso da Grécia da Espanha de Portugal da Itália da própria França com efeito isso também vale até mesmo para países escandinavos como a Suécia que enriqueceram ao longo da história adotando regimes bem próximos do livre mercado antes da tomada da social democracia e tudo isso fica ainda mais evidente quando compararmos a Europa Ocidental com o Leste Europeu em nenhum desses casos encontramos uma economia de livre mercado puro ou uma totalmente socialista o que observamos no entanto é que quanto mais mercado e menos socialismo há em um país maior o padrão de vida menor a desigualdade e muito menos brutal é a pobreza dito de outra forma naqueles países que se inclinam mais para o mercado tudo é melhor e mais desenvolvido além de mais barato isso também é válido para a Ásia Coreia do Sul e Japão estão longe de ser economias puramente de livre mercado as economias de ambos os países são caracterizadas por uma grande variedade de restrições comerciais ligações corporativas entre governo e grandes empresas e um maciço aparato regulatório ou seja os dois grandes da Ásia Coreia do Sul e Japão a social democracia já tomou conta no entanto Coreia do Norte e Vietnã que são muito mais pobres sempre tiveram uma participação estatal muito maior na economia com o governo sendo proprietário de várias empresas no Vietnã e de todas na Coreia do Norte e um setor privado muito menor em relação aos do Japão e Coreia do Sul e ainda assim pela lógica dos socialistas o problema com a Coreia do Norte e com o Vietnã é que eles não têm socialismo pleno se tais países ao menos pudessem se livrar dos poucos capitalistas que como disse Chomsky ainda estão livres para solapar a economia então a Coreia do Norte finalmente irá se tornar próspera e o Vietnã passará a rivalizar com o Japão em termos de produtividade e riqueza é claro que isso é um contrassenso total se a Coreia do Norte quiser ter menos pessoas passando fome ela tem ela tem que reduzir substantivamente o socialismo em sua economia como fez a Coreia do Sul ou seja os ataques aos mercados são contínuos e generalizados felizmente todo o necessário para melhorar a situação novamente é um movimento de contra-reação que leve a economia de volta em direção a mercados mais livres todos faríamos bem em estudar e aprender as lições do leste europeu da Alemanha Ocidental da América Latina e de todos os outros regimes que de forma relutante ou voluntária saíram da frente e deixaram o mercado funcionar com mais liberdade os socialistas podem continuar sonhando com a maneira como seu prometido paraíso será realizado no dia em que o socialismo pleno e puro for alcançado enquanto isso na vida real a economia de mercado continuará aprimorando a situação e o padrão de vida de bilhões de pessoas contanto que contanto que países como o Brasil por exemplo não se tornem reféns de uma ditadura política judiciária que ideologizou e que aparelhou o Estado dentro da máquina e fora dela também para pregar e implementar o socialismo não é assim tão fácil a gente diminuir a fatia socialista para dar espaço para a economia de mercado para a busca de riqueza e prosperidade não é a coisa não funciona bem assim mas sabemos que quanto mais socialismo ou com o socialismo mais dificuldades e menos prosperidade a sociedade vai ter vejamos aqui 57 minutos de programa eu vou fazer um último comentário para fechar o nosso cultura do banco de hoje falando sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação da chapa Dilma Temer o julgamento está previsto para encerrar hoje é quarta está previsto para encerrar na sexta-feira mas diante do aparelhamento do Estado das jurisprudências da legislação esquerdista dos acordões de bastidores e de todo o trâmite que existe dentro do judiciário brasileiro eu particularmente não perco o tempo para acompanhar esse julgamento eu não faço parte daquele cidadão que para a vida para assistir um circo judicial aonde a gente tem que se deparar com atitudes que não condiz com um magistrado ministro de um tribunal superior não vou citar nome para não questões éticas quem assistiu alguma alguma das sessões não fica difícil de ver qual dos ministros já demonstrou uma péssima atitude pelo cargo que exerce independente do julgamento vai haver recurso no supremo e com esse nosso judiciário lento aparelhado e socializado ideologicamente nós vamos perder tempo esperando os resultados de um julgamento eleitoral com o envolvimento de fatos de corrupção na campanha mas o ano que vem nós já temos eleições majoritárias novamente quer dizer nós vamos julgar uma chapa que está terminando o mandato onde a presidente já foi até empitimada e o vice está contando os dias para levar o país para as urnas eletrônicas em 2018 e novamente colocar no poder alguém do PMDB do PT do PSDB contanto que entre qualquer um dessa esquerda gigantesca que nós temos no país que nós só temos esquerda no cenário político ou esquerda ou políticos carreiristas fisiologistas que almejam um cargo eu não sei são outros sonhadores como todo todo esquerdista o cara sonha e ser presidente da república achando que ele sozinho ou com parte deco na Nico vai resolver o problema desconhece desconhece ou ignora a grandeza da organização que a esquerda montou ao longo dos últimos 30 anos então meus amigos vamos estudar vamos nos informar melhor e vamos deixar de lado o sensacionalismo jornalístico através dos canais de mídia e de pseudo jornalistas que ficam fazendo gritarias nas redes sociais porque esses aí só querem é desvio de foco eles querem que a sociedade continue emburrecida sem informação e sendo guiada por referências jornalísticas cultura do bunker vai ficando por aqui nesta quarta-feira retornamos na próxima quarta 21 horas para a bunker da cultura web rádio e rádio da terra uma boa noite a todos e até lá tchau